E essa daqui, linda composição da minha querida Suzana Andrade Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página, eu viro o livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinar de livro e de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Eu já teria me ligado Eu já teria me ligado Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página, eu viro o livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinar de você Eu já fui vacinar de livro e de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege e quer viver do lado Eu já era um dia Eu já tinha me ligado Sucesso Frank Lopes Composição Américo Lopes Henrique Raniel Enquanto a chuva caía lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Enquanto a chuva caía lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora O meu coração não consegue entender Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Foi meu coração que mandou te falar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Eu amo você, meu coração que mandou te falar Eu amo você, você é um coração que mandou te falar Eu amo você e não tô nem aí Deus por favor me diz Onde ela anda Eu preciso saber tanto Com quem ela está Já rodei toda a cidade Já não sei o que fazer Coloquei a luz no jornal Pra encontrar você Passa a noite acordado Ando pela casa Se o telefone toca Penso que é você Vejo sua porta e choro Lembro que a gente viveu Onde vês na sua cabeça E o seu amor sou eu O seu amor sou eu O seu amor sou eu Onde o céu desabar Onde se calmar E o seu amor sou eu O seu amor sou eu Eu não faço de falar Eu brigo até com o mundo Não esqueço o seguro Eu só sei te amar Deus por favor me diz Onde ela anda Eu preciso saber tanto Com quem ela está Já rodei toda a cidade Já não sei o que fazer Coloquei a luz no jornal Pra encontrar você Pra encontrar você Vejo sua porta e choro Vejo sua porta e choro Seu amor sou eu Eu não faço de falar Eu brigo até com o mundo Não esqueço o seguro Eu só sei te amar Sucesso, unha pitada Composição Zé Baqueira Estilizado E quer saber por que te bloqueei Ou foi só pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram Eu parei de seguir você E quer saber por que te bloqueei E quer saber por que te bloqueei Na memória Você foi importante demais Na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Sou imaturo demais Sou imaturo demais Pra seguir você Sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram Eu parei de seguir você Até no Instagram Eu parei de seguir você Mais uma composição De José Ani dos Teclados Ninguém não vai nos separar Vem me diga Que o seu amor É todo meu Vem me juntar Dois corações Tua vida Eu e você Pra sempre amar Pra sempre amar Pra sempre amar Pra sempre amar Em tuas vidas Deixa eu te amar Por toda a vida Deixa eu pensar E realizar E realizar Porque nós dois Somos felizes Deixa eu sonhar E recomeçar Me faz feliz Como eu te fiz Oh, baby Oh, baby Ninguém não vai nos separar Vem me diga que o seu amor é todo meu Vem me juntar dois corações numa vida Eu e você pra sempre amar Pra sempre amar Pra sempre amar Em duas vidas Deixa eu te amar Por toda vida Deixa eu pensar E realizar Porque nós dois Somos felizes Deixa eu sonhar E realizar Me faz feliz Como eu te fiz Oh baby 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 Estou sentindo o apego aqui no meu pé É saudades disso, meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram A dor de te querer e não querer Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz E de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe que eu te amo tanto Amor, eu nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lembrar Estou sentindo o apego aqui no meu pé É saudades disso, meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram A dor de te querer e não querer Sei que a distância machuca demais E esse angústia feroz E de mim também não sai Nosso amor é maior Nosso amor é maior E você sabe que eu te amo Amor, eu nunca vou te deixar 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 E te deixar E de me lembrar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Desilusão, uma decepção Coração partido Lágrima de cá, uma dor que não sai Passa o ferido Você quer sumir de um mundo de dor De tudo perdido Nada tem valor, não perde a cor, até o som perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar Tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem mundo, sem direção Nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão, uma decepção Coração, coração partido Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Eu não quero mais Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero me entregar no corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Solido 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 Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça E caia nos seus braços Não me entende desse jeito Não me entende desse jeito Não pare com esse jogo Se não for me queimar no teu fogo Se não for por amor É melhor me tentar que ser assim Eu não sei se vai dar pra resistir A calma é fraca e você é demais Se não for por amor Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusou Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu não quero entregar no corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Solido Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tiro os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça E caia nos meus braços Não me entende desse jeito Não pare com esse jogo Se não for por amor Se não for por amor Se não for por amor É melhor me tentar que ser assim Eu não sei se vai dar pra resistir A calma é fraca e você é demais Se não for por amor Se não for por amor Pare de provocar meu coração Já sofri, já chorei, desilusou Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Oh, paixão Oh, paixão Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Correndo outra vez Cada um pro seu lado Agora soube seis Ninguém vai se render Em nome desse amor Me fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Vermelho pra despreza e cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho perigo Dormindo em quarto e sem parar Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoadas Para os corações Com o tempo perdido Agora soube Cada um pro seu lado, agora somos seus, e quem vai se render, em nome desse amor. Me fazer de conta que ninguém errou, e nada acabou, começando outra vez, passando a borracha do que já passou. Remédio pra despreza e cama, para os corações divididos, pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos. É cura dos apaixonados, que estão com orgulho feliz, domina em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido. Remédio pra despreza e cama, para os corações divididos, pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos. É cura dos apaixonados, que estão com orgulho feliz, domina em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido. Sucesso, Gil Nean Marques. Autoria, Luan Costa e Luiz Diego. Eu não sou capaz, de esquecer jamais, pois em você eu encontro a minha paz. Eu não sei quem sou, sem o teu amor, sempre vou, te lembrar, onde quer que eu vá. Eu vou fazer de tudo, sempre por nós dois. Pois sei que um dia vamos encontrar depois, a gente vai se amar. E eu te esperarei, pra gente se amar mais uma vez. Você é meu gás, te amo demais, as melhores lembranças você me traz. Saudade ficou, o tempo nos afastou, mas mesmo assim, eu não paro de te lembrar. Essa canção é sua, eu fiz só pra você, versão mais linda, que eu consegui escrever. O tempo vai passar, e eu te esperarei, pra todo sempre vida eu te amarei. Você é meu gás, te amo demais, as melhores lembranças você me traz. Saudade ficou, o tempo nos afastou, mas mesmo assim, eu não paro de te lembrar. Essa canção é sua, eu fiz só pra você, versão mais linda, que eu consegui escrever. O tempo vai passar, e eu te esperarei, pra todo sempre vida eu te amarei. É tudo pra mim, consegue me ouvir. Eu fiz essa versão só pra você. João Zapa, em ritmo de paixão. João Zapa, em ritmo de paixão. João Zapa, em ritmo de paixão. Não chore, não pense, eu estou aqui. Hoje eu sei, do que ontem passei, longe sem te ver. Só agora eu fui compreender, que sem você, só planta sem raiz. Veja que a saudade, superou toda maldade, vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei, de pensar nos dias, de tristeza e agonia, desta vida que passei. Hoje eu sei, do que ontem passei, longe sem te ver. Só agora eu fui compreender, que sem você, só planta sem raiz. Veja que a saudade, superou toda maldade, vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei, de pensar nos dias, de tristeza e agonia, desta vida que passei. E pra começar, eu já terminei, de pensar nos dias, de tristeza e agonia, desta vida que passei. E agonia, desta vida que passei. A tela é minha, meu amigo locutor. Toque no rádio, oh yes, esta canção por meu amor. Não, 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 a tela é minha, meu amigo locutor. Toque no rádio, oh yes, esta canção por meu amor. Não, 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 não. Me identifique, mas lê, minha carta no ar. Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade É de te amar 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 Entenda-me Uh, 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 uh Meu amigo locutor Uh, 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 uh Não, não, não Toque no rádio Oh, yes Uma canção pro meu amor Atenda-me Uh, 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 uh Meu amigo locutor Uh, 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 uh E toque no rádio Oh yes, uma canção pro meu amor Não me identifique Mas lê é a carta no ar Diz, 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 através do rádio Que a minha vontade é de te amar Eu digo, é É de te amar 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 Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas E oferecia pra mim E depois sairmos Direto pra sua mansão E nós dois se enrolava Fazendo amor Em seu colchão Em meu rosto Manchado ficou do seu batom Na minha camisa O seu perfume molhou Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Era tanto amor E eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Como foi tão lindo O nosso encontro naquele jardim Você colhia as rosas Você colhia as rosas E oferecia pra mim E depois saímos Direto pra sua mansão E nós dois se enrolava Fazendo amor Em seu colchão Em meu rosto Manchado ficou do seu batom Na minha camisa O seu perfume molhou Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Era tanto amor Era tanto amor Que eu não esqueço mais não Foi em poucas horas Pra gama o meu coração Era tanto amor 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 Lema e Patover 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 Lema e Patover